E o governo da Argentina anunciou o congelamento de preços de 1.200 produtos na tentativa de frear a inflação. O descontentamento da população em manifestações recorrentes obrigou o presidente Alberto Fernandes a anunciar o congelamento de 1.247 alimentos e produtos de higiene. O reajuste fica proibido por 90 dias, até janeiro. A Argentina já acumula no ano inflação de 37% e a previsão é de que até o fim de 2021 chegue a 50%. A atual crise econômica foi herdada de governos anteriores. Maurício Macri deixou o poder com inflação de 50% ao ano. Macri pediu empréstimo ao FMI e Fernandes tentou devolver o empréstimo, mas o fundo não aceitou. Críticos dizem que o dinheiro entrou no país, mas ninguém sentiu os efeitos positivos da injeção financeira. O desgaste econômico já custou ao atual presidente uma dura derrota nas primárias no mês passado. As eleições legislativas acontecem em novembro e serão decisivas para o governo de Fernandes. Pois é, a situação não está fácil e para falar sobre ela a gente vai conversar agora com o professor da faculdade Arnaldo, mestre doutorando em Direito Internacional, pesquisador em Direitos Humanos e Política Internacional, Vladimir Feijó, que já está aqui comigo. Olá professor, uma boa noite para você. Muito bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez, falando sobre política internacional. Um assunto tão sério que tem chamado a atenção de todos, principalmente neste período em que o Brasil vive também momentos grandes de inflação. E a situação da Argentina também é muito séria. Queria que o senhor pudesse falar para a gente como é que foi que o país chegou a esse ponto que está hoje. Professor, uma boa noite. Elias, boa noite. É uma satisfação grande. Essa crise da Argentina realmente é de cortar o coração, paralela com a crise que a sociedade brasileira também enfrenta, com empobrecimento, fome, desemprego. O caso específico da Argentina é mais duro do que o nosso, porque eles vivem um ciclo, desde 1990, de ladeira abaixo. Nós tivemos aí pelo menos um período de melhoria do bem-estar da sociedade brasileira. Naquela década, 1990, o choque da dívida pública dos países asiáticos repercutiu nos países latino-americanos, que tiveram dificuldade de emitir títulos da dívida pública para honrar compromissos no futuro, para trocar a dívida antiga por dívida nova. Tiveram que elevar muito a taxa de juros, tiveram que recorrer a um programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional. O próprio FMI já reconheceu décadas depois que a receita de bolo usada na década de 90 para todos os países foi péssima para todos eles. O ideal seria uma análise específica para cada um. E entra governo, sai governo, a Argentina tem vivido um ciclo de política que busca reduzir o gasto governamental e, de outro lado, atender o interesse da população. Por exemplo, o último governo Macri fez essas medidas para o mercado, focado em tentar controlar um pouco o gasto público. Acontece que boa parte da economia argentina está atrelado aos serviços governamentais ou à economia vinculada ao governo. E a redução do tamanho do Estado tem como consequência desemprego e perda da qualidade de vida. Esse governo foi eleito na expectativa de atender o interesse da população. E tem feito medidas já testadas no Brasil na década de 1980 e até na década de 1990 como falhas. Dentre elas, essa aí, o de congelamento de preços no Brasil chegou, inclusive, a reter poupança da sociedade brasileira, o dinheiro, para ver se isso controlava um pouco da inflação. A pandemia agravou ainda mais a crise. E por questão de ter um tanto quanto da sua economia também atrelada ao mercado internacional, tanto as contas públicas quanto as contas familiares da Argentina, estão bastante difíceis de se resolver. Pois é, professor. Geralmente se escuta muito no Brasil, né? Um discurso de, olha, cuidado para o Brasil não virar uma Venezuela, não virar uma Argentina. Mas os outros países da América Latina, na verdade, têm medo de virar uma Venezuela, uma Argentina e um Brasil. Não é? Porque o nosso país também não está numa situação tranquila em relação a tudo isso, em relação também à sua política interna econômica. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre a situação hoje desse congelamento de preços. Esse problema agora, ele vai ser resolvido congelando esses preços? Como você bem disse, já tivemos problemas lá atrás. Ou é uma saída sensata agora do governo argentino? Elias, não parece ser uma decisão acertada. Ela vem na sequência de uma medida anterior que já tentou controlar a exportação desses produtos alimentares e com isso esperando reabastecer o mercado doméstico, o que não funcionou. Os produtores insatisfeitos com a rentabilidade ou com o ganho de escala que poderiam ter com um pedaço abastecendo o mercado interno e outro pedaço o mercado externo, reduziram os investimentos, deixaram de produzir tanto e na sequência gerou mais desabastecimento. A medida do congelamento agora vem, além de produtos alimentícios, também os produtos de higiene de extrema necessidade, na expectativa de que, pelo menos com a renda atual da população, ela poderá consumir, adquirir esses produtos. A consequência provável, porém, pode ser a mesma que eu citei anterior. Os produtores deixarem de investir, deixar de fazer essa atividade regular do mercado sem expectativa de retorno. Ou então, o que é mais sofrido ainda, continuar produzindo, mas vazar a produção para o mercado paralelo, para o mercado que vai funcionar à margem da fiscalização do governo e a inflação pode explorar, explodir ainda mais. É uma tentativa que o governo tem, olhando a circunstância local, numa expectativa que ele vai conseguir controlar os efeitos perversos de uma ou de outra, como eu disse, a redução da produção ou mesmo o deslocamento para o mercado paralelo, porém, eu não vejo muita chance de sucesso. O Brasil tentou outras coisas, tentou jogar nas mãos do mercado o controle da inflação, reduzindo uma política histórica que a gente tinha de manter estoques reguladores daqueles produtos essenciais. E isso também não foi suficiente. O mercado não equilibrou o preço. A sociedade brasileira também está sofrendo com uma inflação de dois dígitos, na casa de 10%, mas a Argentina, como o VT mostrou, já está beirando os 35% e pode chegar a 50%, como o governo anterior deixou a economia daquele país. Pois é, professor. E a Argentina, além dessa questão do congelamento agora dos gastos de alguns produtos, tivemos ainda essa questão que nós abordamos aqui há pouco também, o fato de eles pedirem muito dinheiro também para o mercado internacional. Tivemos também essa situação interna, que as contas públicas acabam também não tendo um gasto por governos populistas, na maioria das vezes, né? Quais são as conclusões que o Brasil pode tirar em relação à Argentina para que a nossa situação também não chegue aos 20%, 30% de inflação e fiquemos também com a nossa economia tão abalada dessa forma? Pois é, assim como a Argentina, o Brasil já deveria ter entendido o recado das últimas décadas. A economia da década de 80 era altamente dependente de emprego e renda do setor industrial. Com a globalização e a entrada de mercados asiáticos, houve uma semidesindustrialização das economias latino-americanas que passaram a majoritariamente depender do setor primário. Com isso, nós não conseguimos manejar e redistribuir a mão de obra, realocar a produção econômica para outros setores. Esse recorte duro da atuação do Estado como agente econômico feito na década de 90 só agravou a crise. Claro que não é muito adequado, um tamanho muito grande do Estado, mas tem que ser balizado para que não haja um choque tão negativo como aconteceu. O Brasil fala também de privatizações, mas é preciso medir o ritmo dessas transformações para não gerar causas de futuras crises. Como eu disse, agravar o desemprego, agravar a crise de renda da sociedade e quem sabe fazer uma transição paulatina, um progresso de transformação de setores econômicos para que essa mão de obra desempregada possa encontrar novas oportunidades. E algum papel do Estado, alguma presença dele é importante para pelo menos tentar evitar que a situação agrave demais. Do ponto de vista dos preços, é preciso acompanhar o que acontece no mercado internacional. Tanto o preço de commodities quanto as questões de logística. O frete internacional está muito complicado por causa da demanda de consumo doméstico, de consumo online e os containers travados em alguns lugares do mundo. Então é preciso fazer algum investimento para desembolar um pouco desses entraves e também dar atenção ao que a gente pode tentar manejar do preço das commodities. Como eu citei, o caso dos estoques reguladores, comprar enquanto tem excesso na safra, enquanto o preço está barato e tentar diluir um pouco desse estoque no período da entre safra. Lembrando que as coisas têm um efeito cascata, né? O preço da soja acaba interferindo no preço do gado, que se alimenta da soja, por consequência também afeta a cesta básica. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Diverso em Rede. Para a gente é muito bom tê-lo aqui, compartilhando um pouco de toda essa sabedoria. Professor, muito obrigado. A gente volta a se falar em breve, viu?